Fala família, mais um Sepulveda Responde Antes de responder aqui a pergunta Eu queria convidá-los a participar das rifas do canal Eu tô rifando a DR-160 da Hauju Zero quilômetro Além de outros produtos que eu tô rifando lá no meu site Tá aqui em cima o endereço ChicoSepulveda.com.br E também tem a Betsy Que é uma custom de 250 cilindradas Uma Mirage 250 do meu querido Chandler Do canal Bora Rodar E as cotas são 20 reais As cotas da Mirage E da DR-160, 40 reais Tem outras rifas lá também Olha, o kit Motovlog vai sair Provavelmente esse mês de fevereiro 10 reais a cota Então participa, vai lá E participa também Outra coisa, me sigam lá no Instagram Promoção todos os dias Dos meus patrocinadores E é de verdade, tá pessoal Pode acompanhar lá que vocês vão ver promoção todo dia Então me segue lá Eu tô com a meta de alcançar 20 mil seguidores Então se vocês me acompanham aqui Me acompanha lá também Tá bom? Arroba ChicoSepulveda Agora eu vou responder aqui a pergunta Do Matheus Henrique Ele pergunta aqui Moto nova ou usada? Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Matheus Prazer Sigo seu canal há um bom tempo Acredito que já tenha assistido quase todos os seus vídeos Quanto eles são bons Desde já ficarei muito feliz se puder me ajudar Tirei carta em dezembro de 2019 Então é recente E no momento moro na região metropolitana de Belo Horizonte E meus deslocamentos São dentro da cidade de Belo Horizonte Tem um deslocamento muito grande em relação a minha casa Sentido faculdade Que são 20 quilômetros Deixa eu ajustar aqui 20 quilômetros Depois faculdade Sentido serviço 7 quilômetros E serviço Sentido casa 10 quilômetros E no momento utilizo o meio de transporte público E acrescento mais uma caminhada de no máximo 30 minutos Do final do ponto de ônibus até a faculdade Completando um total de 4 horas e 30 minutos de deslocamento Que batalha, viu Matheus? Uma batalha bem grande de área Tenho um gasto diário de 15 reais em passagens Total de 360 reais ao mês Visando meu gasto referente a motocicleta E também na acessibilidade Surgiu a vontade de adquirir uma moto E vem a dúvida Uma nova ou usada? Bom, no momento não tenho dinheiro nenhum Mas dentre alguns dias Terei em mãos uma das duas opções 10 mil reais ou 5 mil reais Eu penso o seguinte no momento Caso eu consiga a maior quantia Pense em adquirir uma Crosser ou uma Bross Tanto nova quanto usada E caso consiga a quantia menor Pense em adquirir uma CG150 Fan Titan 2007 até 2012 Disponho também de um cartão com limite adequado O suficiente para adquirir uma moto nova O problema é que tenho disponível mensalmente A quantia de 500 reais Então não adianta eu parcelar um valor de 500 reais mensais E não ter dinheiro para colocar gasolina Minha preferência é por motos altos E por questão de não ter E por questão de ele ter 1,81m de altura Pesando 70kg e com 20 anos de idade E a escolha por motos de baixa cilindrada Visto o meu orçamento Que é baixo Para manutenção e combustível Pode me ajudar em questão da Crosser ou Bross? Usada ou nova? Fica dentro do meu orçamento? Ou nenhuma das duas? Escolha a CG Mesmo obtendo a quantia de alto valor Desculpa pelo texto ter ficado grande Mas fico feliz Mesmo não podendo me ajudar Abraços Mateus Mateus, claro que eu vou te ajudar É óbvio, Mateus Henrique Toca! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu queria só fazer uma observação, pessoal, no início desse vídeo aqui, pra vocês entenderem a dificuldade do brasileiro, né, pra poder se deslocar, pra poder até comprar um veículo. E aí a gente vê que com 10 mil reais, ele não consegue ter uma opção muito boa de compra. No caso do Matheus, ele precisa de uma motocicleta mais alta. Então, uma motocicleta mais baixa, ele pode até conseguir nesse valor de 10 mil reais, mas a moto que ele precisaria, nem 10 mil reais dá pra você comprar mais. Então, é duro, é duro eu receber uma mensagem dessa, né, que acaba simbolizando aí a grande parte dos brasileiros. Que batalha, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que pegar transporte público de baixa qualidade, gastando muito. E ele é jovem, né, então o Matheus tem 20 anos de idade, claro que a vida pra todo mundo não é fácil, tá, quando se começa assim no início, 20 anos de idade, Matheus não é fácil mesmo não. Eu sei que é chato um tio como eu falando isso, mas é verdade, eu acho que todo mundo, quando a gente tá começando a nossa vida, trabalhando, ou indo pra faculdade e trabalhando, como você faz, nada é fácil. Então a gente planta pra colher no futuro, e é isso que você tá fazendo. Mas o teu e-mail e a tua dúvida é uma dúvida muito representativa pros brasileiros. E dá pra gente ter uma noção de quanto tá caro uma motocicleta no nosso país. Quando eu li o teu e-mail pela primeira vez, eu pensei, poxa, eu vou indicar uma DK150. A primeira indicação que eu vou fazer pra você, Matheus, é essa. É uma DK150 da Hauju. Por que que eu vou indicar essa moto? Porque ela vai custar menos de 10 mil reais. E é uma moto zero quilômetro. Uma moto que você vai ter economia, tanto de combustível, ela faz em torno de 38 quilômetros por litro, até 38 quilômetros por litro. É uma moto de manutenção barata. Uma moto zero, ou seja, por um ano aí você não vai ter problema com manutenção, pelo menos. Você vai fazer as trocas em garantia, trocar as peças em garantia. E depois de um ano você não vai ter aí muita dor de cabeça, porque tá comprovado que as motos da Hauju, elas não têm um preço absurdo de manutenção. E outra coisa muito boa, é que a DK você vai ter um preço de seguro muito baixo. E eu recomendo sim que você faça seguro. E aí eu vou falar dos meus patrocinadores do BNP, tá aqui, eu vou colocar embaixo o contato. Então, Matheus, se você decidir pegar qualquer motocicleta, entre em contato com o pessoal da BNP, que eles vão fazer uma cotação bem legal pra você, num preço acessível. Indicando a melhor seguradora pro teu perfil. Então, Matheus, a primeira moto que eu vou te indicar é uma zero quilômetro, uma DK 150 da Hauju, que hoje você compra na faixa de 9 mil a 10 mil reais. É o limite aí que você tem, o limite mesmo, é a versão Fuel Injection, né? Injeção eletrônica, FI, que significa Fuel Injection. Então, é o limite do que você tem, tá? Mas qual a moto que eu lhe indico? Cara, não vai de CG Titã, não vai, não vai de CG nem de Titã, esquece. Esquece essa motocicleta, você vai ter muito perigo aí. A região metropolitana de BH é muito perigosa pra esse tipo de motocicleta. Você corre risco aí de ser assaltado. Você vai ter um seguro muito alto. Em compensação, você vai ter aí peças baratas, manutenção barata, mas o seguro bem alto e o risco também muito alto de você ser assaltado. Então, cai fora. Nada de pegar CG ou Titã, esquece isso, cara. Não vale a pena. E aí eu vou te indicar. Moto usada. Vai de Crosser, cara. Eu já fiz uma pesquisa, Matheus, no OLX, fiz uma pesquisa rápida. E aí na região metropolitana de BH, você acha a Crosser até 10 mil reais. E aí até 10 mil reais. Você acha a Crosser de 2014 a 2017. Crosser muito novinha. Vale muito a pena. Para a sua altura, você com 1,81m. E eu não vou falar nem do teu peso, porque você é magrinho, mas... Para a tua altura, a Crosser é ideal. Ela vai lhe dar mais conforto. E a Crosser, ela tem um motor incrível, extremamente econômico, manutenção adequada e motor durável. É uma moto excelente, excelente, excelente. Inclusive, muito superior à Broise. Eu também não indico você pegar a Broise. Esquece essa moto. Ela não tem a mesma qualidade de uma Crosser. Então, vai de Crosser, pega esses seus 10 mil reais e pega a Crosser mais nova que você achar aí. Não pega a moto muito antiga. Não pega uma moto muito surrada. E aí, como é que você vai saber disso? Primeiro de tudo, antes de fechar negócio, você tem que levar essa motocicleta no seu mecânico de confiança. Nada de comprar motocicleta no olhômetro. Achando a moto muito bonitinha e comprando pela beleza, pela parte estética. Você tem que levar para o mecânico. O mecânico é que vai avaliar, ou a oficina mecânica de sua confiança, vai avaliar a tua motocicleta. Se você não tem a oficina mecânica, procura com os amigos a indicação. Ou leve numa autorizada Yamaha, daí de BH, ou da região metropolitana de BH. E aí você vai gastar um pouco mais para fazer essa avaliação. Mas vale muito a pena. Ou até busque uma crossa usada numa concessionária Yamaha. Vale a pena também, tá? E a Yamaha, as concessionárias Yamaha, elas vendem também motos usadas. Num preço legal. E eles dão garantia de câmbio em motor. Então, às vezes, vale muito mais a pena você comprar numa concessionária. Você paga um pouquinho mais caro. Mas aí você tem toda a cobertura de comprar na concessionária. Todas as questões legais. E as proteções que você tem, principalmente pela garantia de câmbio em motor. Que geralmente eles dão de um ano. Quando você compra uma moto usada. Então, Matheus, faz isso. Compra uma crossa. Se você quer comprar uma crossa, uma mais usada. Ah, Tixi, qual a quilometragem ideal? Não tem regra para isso, tá? Não tem regra. Não vou te dizer. Porque às vezes você pode pegar uma crossa com 10 mil quilômetros rodados. E uma moto muito bem cuidada. Que o antigo dono fez as manutenções preventivas. Trocou o óleo. Botou o óleo correto. Fez as trocas de tudo bonitinho. E é uma moto bem usada. E você pode pegar uma moto com 5 mil quilômetros toda desgraçada. Entendeu? Que o cara largou no tempo. E que não cuidou direito. Se bem que é muito difícil o cara conseguir desgraçar uma moto de 5 mil quilômetros. Mas, deu para entender, né? Eu posso até colocar e alterar. Uma moto de 20 mil quilômetros muito bem cuidada. E uma de 10 mil mal cuidada. Pronto. É isso. Mas, fica aí então minhas duas sugestões. A primeira. Eu acho que você deveria pegar uma moto de 0 quilômetros. Então, vai na Houdjou. Faz uma cotação. A Houdjou aí de BH. Tá? E faz uma cotação. Você vai pagar à vista. Com esses seus 10 mil reais. Aí, eu estou supondo que você conseguiu os 10 mil. Compre uma DK 150 à vista, cara. Você vai conseguir desconto. Caso você não consiga. Ou não queira. Pelo fato da DK ser uma moto mais baixa. Mas, eu sinceramente, eu não vejo problema nisso. Afinal de contas, você está começando agora. Então, você vai precisar de uma moto muito econômica. E uma moto que não lhe dê dor de cabeça. Então, acho que a DK vai ser a melhor opção. Mas, se você quer uma crosser. Se joga. Até 10 mil reais. Você acha entre 2014 e 2017. Galera. Vamos ajudar o Matheus? Coloca aí os comentários. Eu quero saber também a ajuda de vocês. Quero saber a opinião de vocês. E, Matheus. Leia todos os comentários da galera. Vale muito a pena você ler. Porque a galera aqui se ajuda. Isso aqui é uma comunidade. E muitos dos meus inscritos. Eles já tiveram crosser. Já passaram pela mesma situação que você. E eu tenho certeza que a galera aqui vai te ajudar. Então, leia esse comentário. Leia os comentários da galera. Tá bom? Pessoal, vamos ajudar o Matheus? Então, um beijo para vocês. E aí, eu vou pedir de novo. Galera. Vamos chegar aos 20 mil seguidores lá no Instagram? Me ajuda. Tá? Então, me segue lá. Arroba Chico Sepúlveda. Todo dia eu estou colocando promoção dos meus patrocinadores. E, por último. Uma coisa que eu pouco peço aqui. Mas, falta pouco para a gente chegar aos 100 mil. Então, compartilhe esses vídeos. Qualquer vídeo aqui do canal. Aos seus amigos. Aos familiares. Para a gente aumentar a quantidade aí de inscritos aqui no canal. Para a gente conseguir chegar aos 100 mil. Beijão, galera. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.